What's up, learners? How are you doing today? Eu sou Junior Silveira, sou professor de inglês e estou aqui na presença do inigualável Amigo Gringo! O prazer estar aqui Junior, obrigado pelo convite para o seu canal. Eu que agradeço, Sérgio. Fale um pouquinho do seu canal. Amigo Gringo é um canal que eu moro em Nova Iorque, eu faço vídeos sobre Nova Iorque, sobre diferentes culturais entre americanos e brasileiros e tem muitas diferentes culturais, como entender esses gringos esquisitos e também a gente fala de inglês, sempre em cada vídeo tem algo de inglês lá também. Os primeiros canais que eu comecei a assistir no YouTube foi o seu, Sérgio. Então eu estou aqui me sentindo lisonjeado, se tem um fã aqui. Então segue o Sérgio no YouTube e Instagram, porque aqui a qualidade é garantida. Vai na minha que você brilha. E hoje no quadro... Hoje no quadro Cante Direito você vai aprender a cantar e também a interpretar a canção New York, New York. Isso, só que cuidado com os ouvidos que eu não canto muito bem. E vou tentar fazer tudo o possível para não estragar todos os copos de vidro que tem na sua casa. Start spreading the news... I'm leaving today... I want to be a part of it... New York, New York... If I can make it there... I'll make it... Anywhere... It's up to you... New York, New York... O que nós podemos interpretar dessa canção, certo? Olha, provavelmente é a música mais emblemática de Nova York. Porque não é só que é Frank Sinatra, ele é famoso, a voz dele como a voz minha é muito bonita. Mas representa a ideia de New York. Uma pessoa que começa numa cidadezinha do interior ou em outro país E tem um sonho de fazer algo na sua profissão ou algo, sei lá, viver uma vida diferente Ir até New York onde tudo é possível. Então, esse cara que está na cidade dele no começo e fala Start spreading the news... Start spreading the news... I'm leaving today... Espalhe a notícia, por aí eu estou saindo, indo embora, tchau, estou indo para Nova York. Tô vazando. E isso acontece, isso é muito comum. Provavelmente naquela época era um pouco mais comum espalhar a notícia não por Facebook, Mas por, sei lá, mandar uma carta para os amigos convidando para um despedido, sei lá. Mas é isso que acontecia, numa cidade pequena as pessoas falam Ah, Nova York, não sei... E tinha esse cara que... Não, eu vou sair dessa cidade, eu vou para grande cidade e vou virar famoso Ou vou virar um sucesso, vou virar rico na Wall Street e vai. E depois todo mundo fica lá, tipo, o que que aconteceu com o Junior? Ele foi para Nova York. E é meio assim, ainda é assim hoje. Sim, sim. As pessoas no Brasil querem ir para Nova York, as pessoas em outras partes dos Estados Unidos E não tem que ser para ganhar dinheiro ficar rico. Também pode ser você um pouco diferente na sua cidade, você sei lá, você é bem de esquerda, A cidade é direita, ou você é gay, sua cidade não é muito, como falar, amigável com a homossexualidade Ou qualquer coisa diferente. Só que você é de direita e todo mundo é de esquerda, não vá para Nova York. Porque é uma cidade mais de democratas do que de republicanos. Ah, tem mais democratas. Isso não é dizer nada da política do Brasil, esquerda e direita. É uma coisa diferente, não venha comentar, blá blá blá. Não, 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 não. Depois, a próxima parte da canção, ele diz assim... If I can make it there, I'll make it anywhere. Se eu, sei lá, tiver sucesso lá, se eu ficar... Se eu me dar bem. Se me dar bem lá, em Nova York, pode me dar bem em qualquer lugar. Se tiver sucesso em Nova York, eu vou ser um sucesso em qualquer lugar, porque Nova York é o lugar mais difícil. Ou era na época, sei lá, se agora é, sei lá, Paris, sabe? Não sei. Mas a ideia é isso. Se você é um sucesso em Nova York, você é um sucesso no lugar mais difícil do mundo, com mais concorrência. Você é um músico, você quer ir para Nova York, vai ter mais mil músicos lá do mundo inteiro. E você vai ter que ganhar nessa concorrência para ter sucesso, né? E em qualquer outro lugar, uma cidade menor, não são 10 pessoas lá que são músicos. Ou 20 ou 30. Mas em Nova York vai ser o melhor... E em Nova York vai ser os melhores músicos do mundo. E você, se você make it there, you can make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Mas it's up to you significa você que escolhe. Ele é meio que está dizendo, é Nova York que vai decidir meu fate, né? Como falar isso? Meu destino. Meu destino, Nova York vai decidir. E nota que é Nova York, New York, New York. Por que duas vezes? Talvez porque ele quer empatizar na canção? É, New York, é parte e é isso. Mas também a gente fala New York, New York no interesse postal, por quê? Porque Nova York é cidade e estado mesmo. Rio de Janeiro, RJ. São Paulo, SP. New York, NY. New York, New York. Ah, então é uma forma de dizer... Não é que tem New York em outro lugar. Ah, tem Nova York e Maranhão. Acabei de chegar em Nova York e eu trouxe até o meu passaporte. Precisa de passaporte pra entrar aqui? Não. A Nova York do Maranhão não precisa. A gente provou aqui que a gente consegue realmente aprender inglês, palavras, frases e expressões com música, assim, né? Quem é que... E também com essa música aprender da cultura. Exato. Porque a cultura de Nova York está dentro dessa música. Aham. E você que quer saber mais sobre Nova York, quer conhecer mais dicas, curiosidades, o canal do Amigo Gringo é perfeito pra você. Especialmente se você quer saber por que não deve fazer joinha em Nova York. Ok? Não sei, vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá assistir. Não, não vou falar. E aproveitando lá no canal do Amigo Gringo, eu estarei lá junto com o Seth. Tem vídeo com música também, você vai ter que saber. Vai ter que ir lá pra saber qual música que a gente vai cantar agora, né Seth? Ou seja, se ficar com saudade da minha voz, pode ir lá e ouvir de novo. Brincada, eu não vou cantar no outro. Like nesse vídeo. Pra quê, Seth? Pra quê? Tem que dar likes. Para ficar feliz. That's right. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever nos nossos canais. E nos vemos lá no canal do Seth. Thank you very much guys for watching. E lembre-se todos. See you around. Bye. Garoto. Vamos fazer.